Belo Horizonte, aparentemente, ao fundo, um pôr do sol muito bonito, no oeste, lógico. Porém, indo em direção ao sul de Belo Horizonte, surge uma grande nuvem escura. Vejam só que grande nuvem. Lá ao fundo, bem ao lado desse prédio grande, à direita, está o Belvedere. No centro da tela, a torre Alta Vista, no Belvedere. E olhe só o tamanho da nuvem, rodeando o Belo Horizonte e sobre Nova Lima. E olhe bem o tamanho da nuvem. E, ao fundo, bem no centro da tela, Serra da Piedade. Bem ao fundo, ao centro da terra. Ao centro da tela. Vejam só. E essa grande nuvem, em toda a área sul do horizonte, do Belo Horizonte. Vejam só que coisa é a natureza. Vejam bem. E aqui, o pôr do sol. Centro da tela, a torre Alta Vista.